Maison James! Mensagem urgente pra Maison James! Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi O aventureiro internacional Maison James corre pra casa depois de receber uma mensagem urgente da sua irmã. Onde está o Maison James? Uhul! Bela entrada, mano! Olha só isso! A caixa misteriosa tá de volta! É! Eu sei! Na nossa última aventura, ela deu carros muito legais pra ajudar a construir um mapa secreto. Um mapa da Flórida. Então deve ter um grande tesouro lá. Mas onde? Talvez a próxima missão da caixa misteriosa nos ajude a descobrir. Fantástico! É um Renault Megane e E-Tech. Essa nota diz que é francês e é elétrico. Francês? Hum... Qual é a pista da caixa misteriosa? A Mona Lisa tá em Paris. Mas seu tesouro tá em outro lugar. 21 voltas em 21 segundos. O prêmio vai te encontrar lá. Hum! Temos que ir pra França. E eu tenho uma boa ideia do que se trata. A corrida de bicicleta mais famosa do mundo passa pela França. E lá tem uma das etapas mais difíceis. Chama-se Alpe D'Wess. E tem 21 curvas fechadas super afiadas. Mas a pista dizia que você tem que dirigir em 21 segundos pra chegar ao tesouro. Exato. Ligue o cronômetro, irmã. Aqui vou eu. Parece que a caixa misteriosa me deu o carro certo pra essas curvas fechadas. Rápido, Maison! Tô quase chegando! É! Consegui! Ha-ha! Maison James! Sou eu, o terrível aventureiro Emerson Felix. Você fez o trabalho duro, mas eu vou chegar no tesouro primeiro. Agora, onde tá esse tesouro? Boa tentativa, Emerson. Mas a pista dizia que o prêmio vai te encontrar. O quê? Emerson, uma pedra! Acelera! Precisamos ir mais rápido. Acelera! Uou, 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 uou! Essa foi por pouco. Tudo bem. Agora, onde está o tesouro? Peraí, Emerson. Eu estou sentindo um cheiro de fumaça. Tem um incêndio na mata indo direto pra cidade. Precisamos ajudar o Corpo de Bombeiros Número 21 a parar o incêndio. Mas, e quanto ao tesouro? Vamos pensar nisso mais tarde. Os incêndios florestais se espalham rapidamente e são super perigosos. Vamos lá. Rápido! O fogo tá se espalhando rápido. E eles precisam de mais caminhões pra apagá-lo. Eu tenho que abastecer. Não esquece de verificar sua escada e seus equipamentos. Tudo bem. Vamos lá. Me segue. Vou ligar as mangueiras, Maison James. Você se prepara pra começar a bombear. Precisamos apagar esse fogo rápido. Incêndios florestais não planejados podem queimar de uma forma que essa floresta pode não se recuperar mais. Estamos perdendo a pressão da água. Precisamos de mais água pra parar essas chamas. Tem um rio ali. Me espera aqui. Eu vou usar a natureza pra salvar a natureza. Ótima ideia. Vamos acertar o fogo pelos dois lados. Brilhante, Maison. Tá funcionando. Conseguimos. Excelente trabalho em equipe, Emerson. Vejo você no quartel dos bombeiros. Vocês salvaram a cidade. Ei, cadê o Emerson Félix? Eu tenho que tirar essa pedra do caminho, subir a montanha e encontrar aquele tesouro antes do Maison James. Emerson, você nunca vai mover essa pedra grande sozinho. Maison James? Ah, eu tava apenas... Eu tava... Tentando limpar a estrada pra todos os carros e bicicletas. Uhum. Era isso que eu tava fazendo. Vamos te ajudar. Tudo bem. Todo mundo junto. Devagar e com calma. Conseguimos. Ótimo trabalho. Até mais, Maison James. Esse tesouro vai ser meu. Eu não teria tanta certeza. Eu acho que essa pedra é o tesouro. Ah, então o tesouro é a escultura de uma lâmpada. É, e deve ser uma pista para onde precisamos ir na Flórida. Maison James, a caixa é misteriosa. Uau. Se precisamos de um carro tão robusto, a próxima missão deve ser em algum lugar realmente selvagem. Maison James, não é hora pra brincar na areia. Eu só tô aquecendo esse Wrangler Superlift. Ele é incrível. E a caixa misteriosa te deu uma missão pra encontrar o próximo tesouro. Verdade. Você pode ler aquela pista de novo? A praia de Copacabana tem surf, areia e lazer. Faça um gol no morro e o tesouro vai aparecer. Bom, eu sei que estamos no lugar certo. A praia de Copacabana é a praia mais popular do Rio de Janeiro no Brasil. O que significa marcar um gol no morro? Talvez tenha alguma coisa a ver com essa bola de futebol no seu teto. Uau. Você tá vendo alguma coisa que possa ser um gol no morro? Ainda não. Essa praia tem mais de quatro quilômetros e com montanhas e morros por toda parte. Tenho uma ideia. Me encontrem no heliporto. O aventureiro internacional Mason James corre pelas ruas do Rio de Janeiro até o heliporto. Ainda bem que hoje não é o famoso dia de carnaval do Brasil. Esse evento é tão grande que fecha todas as ruas. Cadê você, Kayla? Aqui em cima, irmão. Suba a bordo e vamos ter uma vista aérea na praia. Fique atenta nessas montanhas e procure um gol no morro. Não estou vendo um gol, mas olha ali. Aquele barco de pesca tem uma bandeira de socorro içada. Eles devem estar com problemas. Esse barco tá afundando. Temos que levar essas pessoas pra um lugar seguro. Essa corda de segurança deve servir. Mantenha esse helicóptero equilibrado. Ah, não. A bola de futebol. Uau. O capitão do barco pegou a bola de futebol. Eu vou puxá-lo pra cima. Nós os pegamos. Todos estão seguros no jipe. E o capitão nos deu uma grande vista. Nossa bola de futebol fez ele lembrar de um lugar no Morro do Leme, que parece um gol de futebol. Olha, ali. Se a gente não tivéssemos resgatado ele, não teríamos encontrado esse lugar. Vamos levar os pescadores de volta pro salão. Os médicos e enfermeiras vão cuidar pra que todos fiquem bem. Ei, cadê a bola de futebol especial? Aqui, Maison James. Eu roubei quando você tava passando. Ah, não. O terrível aventureiro Emerson Felix. Aí, Emerson. Você tá no caminho errado. Nesse carro, todos os caminhos estão errados. Uau. O carro dele tem dois para-choques dianteiros? Volta aqui. Desista, Emerson. Nunca. Esse carro não é bom na areia. A Caixa Misteriosa sabia que eu ia precisar de tração nas quatro rodas. Venha, Superlift. Vamos lá. Volta aqui. Eu tenho que acertar a bola direitinho pra fazer o gol. Não vai passar nada por mim. Eu tenho dois motores indo em duas direções. Esse carro é o goleiro perfeito. Precisa de uma ajuda, irmão? Com certeza. Ah, eu tô preso. Pum. Opa. Olha, ali. Desculpa, Emerson. Parece que essa sua tração só te colocou em problemas. Não! Uau. Essa parte precisa de tração nas quatro rodas em marcha abaixo. Falta pouco. Consegui. Eu te encontro em casa, irmã. Vamos ver o que é esse tesouro. Um mapa da Flórida, uma lâmpada e um círculo vermelho. Pra onde será que essa caixa misteriosa vai nos levar? Deve ser importante. Por que você acha que esse tesouro tem um pergaminho japonês? Porque parece que temos outra missão. E eu aposto que é no Japão. O aventureiro internacional Maison James se prepara para a sua próxima missão. Pra resolver esse quebra-cabeça e conseguir o último tesouro. Tudo bem, Maison James. Essa pista da caixa misteriosa deve nos ajudar. Tesouro do Silêncio. Perto do pico mais alto do Japão e da Sakura mais antiga. Hum, essa pista soou diferente. É porque é um haikai. É um tipo de poema japonês. Ah, legal. Tesouro do Silêncio. Perto do pico mais alto do Japão e da Sakura mais antiga. O pico mais alto do Japão... Ah, é o Monte Fuji. Vamos lá. O Monte Fuji é, na verdade, três vulcões empilhados um em cima do outro. Uau. Olha só isso. Parece que você chegou no meio do famoso festival da flor de cerejeira do Japão. Ah, é. A pista dizia, a Sakura mais antiga. As flores de cerejeira japonesas são chamadas de Sakura. Isso é tão incrível. Mas como eu vou encontrar a Sakura mais antiga? Tem muitas árvores. Ainda bem que a caixa misteriosa te deu esse Mazda 3 Turbo com esse torque. Você pode passar por essas árvores bem rápido. É. Vamos, pneus. Aderência e velocidade. Nada aqui. Nada aqui. Bonito. Mas sem tesouro. O Monte Fuji tem que ser uma pista. Maison James. Chamando Maison James. Eu tô te ouvindo, irmã. Eu preciso de você e desse Mazda 3 Veloz agora mesmo. Um vulcão está prestes a explodir. Ah, não. Estou a caminho. Se aprendemos alguma coisa nessas missões, é que ajudar as pessoas que precisam é onde as verdadeiras aventuras começam. É. É impressão minha ou essas missões sempre nos colocam no lugar certo na hora certa? Eu tô aqui. Como eu posso ajudar? É melhor você se apressar. Tem cientistas e vulcanologistas presos em todo esse vulcão. Então acho melhor eu ser rápido. Socorro, socorro. É. Eu encontrei um dos cientistas. Eu vou levar ele pro heliporto agora. Eu estou no heliporto. Vamos sair daqui. Ainda tem mais cientistas pra resgatar. A Caixa Misteriosa me deu um carro rápido e eu vou usá-lo. Socorro! Encontrei outro membro da equipe, mas as coisas estão ficando muito quentes. Maison James, olha! Tem um pesquisador preso no topo do vulcão. Como vamos conseguir salvá-lo a tempo? Eu tenho uma ideia, mas eu vou precisar promessar o tempo certo. Ei, aí em cima! Você se cabe de segurança como uma tirolesa. Você nunca vai voltar pro helicóptero a tempo, Maison James. Essa coisa tá prestes a explodir. Eu tenho que tentar. Rápido, Maison James! A tirolesa tá pronta. É agora ou nunca. Vem! Peguei ele. Maison James acelerou seu Mazda 3 e desceu o vulcão. Uhul! Conseguimos! Nossa! Que missão! Depois de toda a agitação, os cientistas disseram que deveríamos relaxar na árvore de Indai Sakura. É a cerejeira mais antiga do Japão. Nossa! Essa Sakura é linda! Uau! E aí, lembra da pista Tesouro do Silêncio? Olha! Aqui! Eu precisava ficar em silêncio e quieto pra encontrar esse tesouro. Todo mundo escapou com segurança do vulcão e conseguimos o tesouro. Agora vamos descobrir o que esse tesouro significa. Uma lâmpada, um círculo e um bastão? O mapa da Flórida era um quebra-cabeça. Talvez isso também seja. Vamos tentar. Luz no círculo, círculo na luz, luz no bastão, bastão na luz! E se você colocar em cima do círculo? Vamos tentar. Ah! É isso! É um quebra-cabeça. Luz com uma linha através dela significa que não tem luz. Nós temos que desligar as luzes. Uau! Conseguimos! Essa é a localização secreta. É o Cabo Canaveral, onde os foguetes são lançados pro espaço. Uau! Ih, olha! A caixa misteriosa tá aberta! Uau! Peraí, tem um relógio aqui. E tá em contagem regressiva. Preciso chegar no Cabo Canaveral da Flórida. Rápido! O aventureiro internacional Mason James acelera em direção a Cabo Canaveral Flórida em seu Tesla modelo X. Keyla, a contagem regressiva tá acelerada. Me dá a pista da caixa misteriosa. Claro, amigo. A pista é a seguinte. O maior tesouro você vai procurar, encontre logo, antes do tempo acabar. Uma estrela lá dentro é a primeira que você deve achar. Todas as aventuras em um só lugar. Depois de encontrar esses lugares especiais, ajude os carros a estacionar nos locais. O maior tesouro? Demais! Com certeza! E eu já vou começar. É o famoso aventureiro Emerson Felix! Emerson, que tal nos ajudar? Precisamos encontrar um lugar com uma estrela dentro e locais pra estacionar. Uh! Eu sei, mas não vou contar. Ah, pela pista deve ser um estacionamento. Um monte de carros. Agora eu vou estacionar aqui e esperar até de noite pra ver uma estrela. Pra onde o Emerson foi? Ah, legal! Deixa eu carregar, enquanto eu penso nessa pista. Hum, já vi esse carro antes. Acho que não estamos no lugar certo. Peraí, é claro! Ali, tô vendo! O quê? Onde? Não tô vendo nenhuma estrela. Ali, no Centro de História e Ciência. Talvez tenha um planetário, onde você pode entrar pra ver estrelas. Eu nunca teria adivinhado se você não tivesse trazido a gente aqui, Emerson. Valeu! Ah, não, não, não. Obrigado a você, Maison James. Tará! Precisamos ganhar tempo. O tempo tá acabando, Emerson. Vamos trabalhar juntos. Somos uma ótima equipe. Mas, sim, o tesouro. Podemos pensar em uma maneira de dividir. Uau! Olha aquele sol gigante! Ei, você sabia que o sol, na verdade, é uma estrela? Maison James, essa estrela está do lado de dentro. E essas maquetes estão me parecendo muito familiares. Sim. Aquela parece a França, onde eu quase roubei seu tesouro. E aquela parece o México, onde de novo eu quase roubei o seu tesouro. É isso. Foram esses lugares que eu visitei nas minhas aventuras da Caixa Misteriosa. Kayla, precisamos ouvir o final da pista de novo. Com certeza. Depois de encontrar esses lugares especiais, ajude os carros a estacionar nos locais. Esses são os lugares. Cadê os carros? O estacionamento! O estacionamento! Precisamos colocar os carros certos nos lugares certos, antes da contagem terminar. E não temos muito tempo. Por isso precisamos trabalhar juntos. Ah, bem. Acho que somos uma ótima equipe mesmo. Sim, eu lembro que a minha primeira aventura foi na região do Noroeste Pacífico, com um Tesla modelo Y. Eu vi um desses no segundo andar. Me siga no Tesla modelo X, Emerson. Procure uma maquete com sequoias vermelhas gigantes. As árvores mais velhas do planeta. Ali! Entra! Vamos lá! Qual será o próximo carro? Aquele Ford Bronco Poçante que nos levou às pirâmides de Chichen Itza, no México. Elas foram construídas há mais de mil anos. Certo. O próximo carro é o Land Rover Defender, que eu tive na Austrália. Eu vi morcegos e crocodilos. E até mesmo coala. Tem tantos animais incríveis no mundo todo. Você chegou primeiro ao tesouro, com aquele VW na estrada da Alemanha. Sim. Carros elétricos são velozes. E ótimos para o planeta. Com certeza me lembro desse Renault Megane na França. Trabalhamos em equipe e apagamos aquele incêndio na mata. Jogar futebol com esse jipe na praia no Rio de Janeiro foi demais. Ah não, Maison James! Não dá tempo de voltar para o estacionamento. Mas ainda precisamos de um carro. Não me fala que você se esqueceu da nossa aventura no Japão. Vamos lá! Kayla, claro que não. Com aquelas cerejeiras lindas e aquele vulcão chamejante, a natureza é maravilhosa. Ah, tem alguma coisa estranha acontecendo. Ligar cada carro à sua aventura ativou um planetário secreto. Olha só quantas estrelas. Esse é o maior tesouro de todos. Onde? É ouro? Diamantes? Diamantes cobertos de ouro? Ali. O planeta Terra. Realmente não existe nada mais precioso que o nosso planeta. E acho que realmente é um tesouro que podemos compartilhar. Sim. E se cuidarmos bem dele, todo mundo pode continuar vivendo aventuras incríveis. Que demais! Que aventura! Que tesouro! Pra onde vamos agora? Eu não sei. Vamos descobrir.